Pronto, Miguel, pode começar. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Abralim ao vivo, que vem ao ar num momento tão triste da história do nosso Brasil, em que se registra mais de meio milhão de mortos por Covid, em que a nossa população convive com a fome, em que os empregos estão sendo precarizados e que as nossas universidades públicas estão sendo ameaçadas por falta de verbo. Pode começar. Posso? Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Abralim ao vivo, que vem ao ar num momento tão triste da história da nossa situação, em que se registra mais de um milhão de mortos por Covid, em que a nossa população convive com a fome, em que os empregos estão sendo precarizados e que as nossas universidades públicas estão sendo ameaçadas por falta de verbo. Posso começar? Posso? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Abralim ativo. É preciso... É preciso... Nesse contexto tão obscuro de desenvolvimento, de Brasil, de vida de Brasil, é que a Abralim, maravilhosamente, nos dá voz, nos dá visibilidade e nos permite refletir sobre a linguagem e sobre o nosso fazer científico. Desde 4 de maio de 2020, com a conferência inaugural de Noam Chomsky, a Abralim ao vivo tem nos proporcionado momentos de reflexão com grandes expoentes da nossa linguística. E hoje estamos aqui para mais um Abralim ao vivo, promovido pela Comissão de Historiografia Linguística, coordenada pelo Leonardo e pelo G.C. Nilsson. E aqui a gente vai abrir a nossa conferência com Neuza Oliveira Barbosa Bastos. Eu sou Mercedes Raquerotti, pesquisadora do IPPUC. Vou fazer a moderação de perguntas e comentários apresentados no chat, neste evento do Abralim ao vivo, que tem por conferencista a linguista Neuza Maria Oliveira Barbosa, a nossa Neuzinha. E, antes de apresentá-la, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito comovida com o convite do Leonardo e do Ronaldo Batista para mediar essa conferência. Porque, além de ser grande amiga da Neuzinha e trabalhar com ela no IPPUC, eu tenho agora a oportunidade de apresentar uma grande líder. Uma líder, no termos de Murray, uma líder institucional e organizacional. A Neuzinha faz parte da formação de grupo da nossa especialidade, da nossa área de conhecimento, da nossa área de especificidade da historiografia linguística. A Neuzinha faz parte dessa institucionalização da historiografia linguística, desde 1996, com formação do GT Dampol pela Cristina Altman. Ela participou da coordenação do GT, sendo até no primeiro bienio e segundo bienio, Cristina Altman e José Borges, depois, terceiro e quarto bienio, Neuzinha e Carlota, depois, quinto e sexto bienio, Neuzinha foi coordenadora da ANPOL. E, uma vez institucionalizado na ANPOL, Neuzinha também participou dos seminários do GEL, na institucionalização do nosso grupo, e na ALFAL também participou desse processo de institucionalização. E, aqui na Abralim, não poderia deixar também de participar. Nossa área de historiografia da linguística, ela foi institucionalizada, reconhecida como área de especialidade desde 2011, lá em Curitiba, depois foi para Natal, foi para Belém, foi para Niterói, foi para Maceió, e se institucionalizou. Antes mesmo da institucionalização, Neuzinha já trabalhava na área. Neuzinha já tinha já tinha o mestrado e o doutorado na área de historiografia linguística. No mestrado, em 81, contribuições à história da gramática portuguesa, século XVI. Em 1987, com a contribuição à história da gramática portuguesa, século XVII, ela já fazia, naquela ocasião, historiografia linguística, com forte influência, já de Carvalhão Buesco, e depois Neuzinha vai para a formada, doutora, vai para a universidade, duas grandes universidades, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Católica de São Paulo, Pontifício Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Nessas duas instituições, Neuzinha orienta mais de 100 trabalhos de doutorado e mestrado, temáticas das mais variadas e inimagináveis, desde rock, rose and gun, até carta de canininha, até pervas de caminha, até gramáticas do português, até lusofonia, são infindáveis, mais de 100 repertórios que ela orientou, que ela formou nesses tantos anos de trabalho, nessas duas instituições, não só trabalhando com ensino, com formação de pesquisadores, com orientação de trabalhos, Neuzinha também instituiu grupos de pesquisa muito importantes, na PUC ela herda da Madre Olívia o IP, e no IP ela faz um trabalho grandiosíssimo, um trabalho maravilhoso, ela restaura os congressos do IP-PUC, ela publica uma infinidade de livros e forma pesquisadores, no Mackenzie trabalha com estudos da lusofonia, e além de trabalhar com formação, com pesquisa, com institutos de pesquisa, Neuzinha é militante, é do Simpro, ela zela por nós, pela nossa profissão, pelo nosso magistério, Neuzinha tem uma brilhante participação no Simpro, não só na escola particular, Neuzinha teve o dedo mágico, o dedo maravilhoso, mas no ensino público aqui de São Paulo, ela trabalhou também na Secretaria da Educação, da Educação do Estado de São Paulo, também marcando a sua atuação com preparação de material didático, e se a gente for olhar para os livros, não cabe nessa tela, não cabe aqui, não teria tempo de falar de tão grande que é a contribuição da querida Neuzinha. E diante de tanto trabalho, diante de um contexto tão difícil que todos nós vivemos, todos nós brasileiros, a gente vai ter agora um momento bom, um momento em que eu passo a palavra para a nossa querida companheira Neuzinha Neuza Bastos. Neuzinha, a palavra é sua. Olha, bom dia a todos. Obrigada. Eu realmente estou muito emocionada. Estou muito emocionada. Cedo. Eu estou muito emocionada até para falar, porque você foi muito generosa na sua descrição, uma descrição emocionada, e que me deixou completamente emocionada também. Então, eu tive primeiro a agradecer a você toda essa coletânea de fatos que você pôs aqui da minha vida, e que, de fato, eu tenho tentado dar conta de tudo isso, e tenho conseguido minimamente, mas você me deixou grande. Então, eu agradeço muito, e agradeço a Abralim pela oportunidade, na pessoa do Miguel, que é um grande incentivador da nossa área, e, mais ainda, deixando depois o Leonardo assumir essa posição de um organizador de uma comissão sobre a Abralim, a respeito da, dentro da Abralim, a respeito da historiografia da linguística. Então, eu tenho muita coisa para agradecer. A Abralim, ao Miguel, ao Leonardo, e a generosidade da Seda na escolha dos fatos e das fotos que ela colocou aqui, e que me deixou, de fato, muito emocionada mesmo. Se eu for metade disso que ela falou, gente, eu já sou bem grande, né? Então, eu fiquei muito feliz, e vou começar, então, a fazer o meu compartilhamento de tela aqui, para que vocês possam dar uma olhadinha naquilo que eu trouxe para vocês, para vocês verem aqui. Então, vamos começar aqui a tentar esse compartilhamento, porque eu me perdi aqui, eu nem sei mais onde eu estou, sou completamente confusa, porque a Seda realmente, ela abalou o meu emocional. Mas aqui estão os slides que eu devo conversar com vocês, sobre eles. Eu fiz uma retrospectiva aqui de tudo o que se passou na minha vida em relação à historiografia linguística. Então, esta é a imagem que vocês têm que começar a ver, da historiografia da linguística no Brasil, interfaces. E aí eu vou mostrar para vocês, sem dúvida nenhuma, todo o meu percurso em relação a isso. Então, eu tenho aqui um objetivo que eu vou ter com vocês, que é refletir sobre a pluralidade de maneiras de se fazer um estudo histórico-historiográfico. Em segundo lugar, prescrutar o percurso das dimensões e parâmetros externos e internos, que é um dos elementos que eu acho muito importantes para nós fazermos uma historiografia. Depois, traçar o percurso transcorrido pelo grupo de pesquisas que a Seda mencionou, que foi o grupo que a gente fundou em 1996, junto com a Cristina Altman. Ela me levou para a historiografia da linguística brasileira, na POU, e eu depois montei um grupo, e esse grupo funciona até hoje. E daí a gente vai mostrar esses itens que foram aqueles que foram sendo lapidados durante todo esse tempo, desde 2004, que saiu a nossa primeira publicação, sendo 96 o primeiro grupo, e aí nós temos hoje a elaboração do História Entrelaçada 10. Então, esse percurso é que vai ser contado aqui para vocês, e nós vamos mostrar qual vai ser a nossa orientação. Então, é o percurso na historiografia, o saber histórico e a historiografia da linguística, a pluralidade de maneiras. Qual é essa pluralidade de maneiras? Nós vamos abordar a influência metalinguagem, a contextualização, a imanência da equação, os parâmetros externos e internos, e as camadas. Mas tudo isso muito reduzidamente, porque o nosso foco principal vai ser a questão das dimensões, parâmetros, externo e interno. O percurso dessas dimensões, desde o início em que se faz história, os pioneiros da Europa e no Brasil, e a presença do nosso grupo na questão do ensino, que essa foi a nossa grande tônica até hoje. Então, falando em percurso, eu vou dizer o meu percurso, né, pessoal? Vejam bem. Em 1981, vocês veem que eu sou uma pessoa de faixa etária alta. Então, em 81, já defendi meu mestrado. Isso significa que faz muito tempo e comecei pela gramática portuguesa no século XVI, História da Gramática. Quando foi o doutorado, em 1987, eu entrei já com a História da Gramática no século XVII. Portanto, a minha intenção sempre foi mexer com a questão da história. Eu sempre tive muito ligada à história e à língua portuguesa. Fiz licenciatura, fiz bacharelado em português, mas não tive condição, depois, porque a vida não me deixou, fazer história. Então, eu fui estudar a história da língua e fazer essa historiografia que a gente faz hoje. Depois, eu continuei fazendo um pós-doutorado, mas aí já deu um grande salto, né? Foi em 2004, 2005, que eu estive em Portugal fazendo o meu pós-doutorado. Aí, surge, antes disso, em 1996, o Grupo de Historiografia da Linguística Brasileira, Nampol, e, no mesmo ano, o nosso Grupo de Historiografia da Língua Portuguesa, que é o GEPELP, que está cadastrado no CRPQ, como todo grupo de pesquisa, né? E, depois, aparece a coleção de História Entrelaçada, que é justamente nesse momento em que eu vou para Portugal e começo a fazer esse estudo comparado mesmo, que é o entrelaçamento entre a questão da língua e a questão do ensino. Então, aqui é um percurso que vocês precisariam olhar comigo. E, agora, então, eu começo a falar justamente dessa questão importante para mim, que é assim, qual é a importância que nós temos da questão histórica, né? Então, é um dos saberes que a gente sabe que são mais importantes, que é o saber histórico. Eu não falo de sabor porque eu gosto muito do sabor lusófono, né? Mas o saber histórico é um dos mais importantes que nós temos, é um maior da capacidade humana mesmo, que a gente tem porque isso influi na nossa formação total, na nossa formação humana, na nossa formação cultural, na nossa formação política, social, etc. E Bento nos diz assim, o conhecimento histórico fincado no passado abre-nos perspectivas acerca das sociedades contemporâneas marcadas profundamente pelos impactos causados pelas inovações técnicas e tecnológicas que instituem novas linguagens e necessidades para os indivíduos com as quais eles passam a ter que lidar buscando significá-las temporalmente. Portanto, tudo é fincado na história. Nós não fazemos história? Fazemos história, mas faremos historiografia porque vamos trabalhar com o que foi dito sobre língua, né? E não fazer a história da língua, mas o que foi dito sobre língua é o que nós vamos estudar. Então nós vamos para a historiografia, mas antes nós vamos ver como é que essa história se desenvolve até chegar às dimensões que vão ser trabalhadas aqui com vocês. Agora aqui eu quero trocar o slide e ele não vai, mas eu vou dar o jeito. Então pronto. Agora eu estou falando para vocês desse sujeito que é um indivíduo muito importante dentro da história, que é o Koselec, e ele apresenta uma característica estrutural da história dizendo assim, que ela reduz mesmo o conceito à contemporaneidade das coisas não contemporâneas e à não contemporaneidade de coisas contemporâneas. O que nós estamos falando aqui? Sem dúvida nenhuma, quando nós trazemos qualquer discussão linguística que tenha acontecido em qualquer século, 16, 17, 18, 19 ou 20, 21, ainda está muito recente, mas podemos fazer uma história do presente, então nós estamos buscando alguma coisa contemporânea, mas que não é contemporânea. Nós estamos trazendo para cá a nossa visão a respeito daquilo. Então é para lembrar que mesmo quando não contemporâneo, a gente faz coisa contemporânea, significa que sempre nós estamos observando do nosso ponto de vista qualquer uma das ideias que foi criada a respeito de língua, a respeito de tudo que se fez sobre linguagem, e nós estamos trazendo para o nosso momento, porque é através do nosso olhar que nós faremos qualquer tipo de historiografia. Aí nós vamos na antiguidade para ver o que era história lá. Então o que era história lá? Bom, narração de fato, todo mundo sabe disso, só que era preocupação maior, a questão da moral, né? E em Roma, a questão das intenções patrióticas. Então era preciso dizer algumas coisas relacionadas a essa moral, uma história pragmática, porque essa história é utilizada mesmo para que se tenha conhecimento dos fatos passados, que todo mundo deveria conhecer, para enaltecer também a pátria, como diz o pessoal de Roma. Então vamos narrar fatos. Depois da Idade Média, começa a haver uma tal de uma dimensão filosófica. Mas que dimensão é essa? É a dimensão do cristianismo que era triunfante. Então segundo o Glennison, que é um autor sobre introdução dos estudos linguísticos e históricos, lá de 1986, ele diz, e a vinda de Cristo tinha um sentido para todos os homens. Exigia-se, portanto, uma nova concepção da história universal, na medida em que esta deveria ser dotada de imunidade. Então o mais importante era se pensar nesse cristianismo vigente do que qualquer outra coisa. E assim a Idade Média transcorre. E nós chegamos do 16 até o 18. Então o que aconteceu agora? Começaram a aparecer algumas doutrinas, algumas questões assim, de ciências que auxiliaram a história. Então surge alguma coisa relacionada à crítica nesse grande período. E o julgamento era do que era verdade ou não era verdade. Então nós continuamos sentados no Glenison, aqui assentados nele, porque é um grande período, 16 ao 18 é um grande período. Então nós vamos ver por século agora o que acontece. Então eu tenho já nesse período a questão das fontes originais e derivadas, que isso vai depois se traduzir para nós como as fontes primárias e secundárias. Então nós vamos tratar disso quando a gente fala do que é importante para fazer um trabalho historiográfico, esse é um dos elementos. As fontes que são primárias e as que são secundárias, as originais, você tem que estar mexendo com o original do texto que você tem, ou que seja uma cópia, mas que você tem que identificar essa cópia, e as derivadas seriam todas aquelas que estão sendo já, que já discorreram sobre o assunto que você está tratando e que já está marcado. Então você vai nesse texto para ver quais foram as fontes derivadas das originais que já foram trabalhadas. Então esse sentido de história também está durante esse período muito bem focalizado. Ainda eu tenho que falar dessas originais derivadas, como eu falei, já falei, das fontes primárias e secundárias. Então é uma aproximação com aqueles conceitos que surgiram já entre os séculos XVI e XVII. No século XVIII a coisa muda um pouquinho, então começa a meta-história. Então essa questão de meta-história, nós vamos ter a história por si mesma, a história em si e a história para si. Então quando eu digo isso, é a determinação de leis que regem os eventos históricos. Então como é que eu vou fazer para fazer uma história? Ela pode ser pensada por um sujeito, ela pode ser comparada com as factividades das pessoas, ela pode ser comparada com várias coisas, mas o que vai ser, na verdade, é essa história em si e para si. Então o Koselec traz esse termo para nós, dizendo que a história do século XVIII, ela dá uma passada por essa meta-história que vai ser mais bem identificada no século XIX. e diz-se que é a vitória da história no século XIX. Porque esse sujeito que começou ali no XVIII, ele registrou a vitória dizendo assim, existem três significados equivalentes que não se perderam. Então o que é a história? A história é aquilo que aconteceu, portanto uma coisa acontecida. O que é a história? A narrativa de tal história é isso que aconteceu, ou de episódios acontecidos, e é a estoar. E depois ele diz, o conhecimento dos episódios acontecidos é o estudo da história, sem plural. Então, tudo isso é significado de história que passa para o século XX, do XVIII para o XX. Está certo? Então nesse momento nós estamos assim, um novo conceito de história. Qual é esse conceito novo de história? História da totalidade, história universal, a mais geral e mais elevada, a história dos homens, da natureza, enfim. Haja uma pequena abertura. Ela vai se acentuar mais adiante no século XX. Mas aqui eu já tenho uma divisão dessa história. E quando a gente estuda a história na escola, a gente percebe que essa divisão ainda está muito marcada, né? Então a ideia da totalidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter a história universal. A gente estudava a história universal na minha época, a minha especial na minha época. História universal e depois a história do Brasil. A história de Portugal nem fitava muito, mas a história universal e a história do Brasil. Então a mais geral história que seria a história mais científica, né? Ainda eu tenho que dizer aqui dessa euforia que era essa ligação com a questão do patriotismo ainda, né? Então eu pesquisava documentos de todas as naturezas. Eram documentos históricos que se referiam a monumentos, a manuscritos, a inscrições, qualquer tipo de documento estava sendo uma importância para a gente chegar ali na tal da crítica externa e interna, né? Então os historiadores, eles tinham uma intenção de investigar documentos que eles encontrassem. Só que eles eram juízes desse material, né? Então aparecia muito essa questão da necessidade de se julgar, se fazer uma crítica nesse exame das fontes, eu fazia uma crítica. E a gente dizia assim que, está dito, né, nos anais da história aí, que os documentos, eles teriam que ser aquele documento que é a verdade, né? Então, eu tenho que ter uma provável ou possível divisão já nesse momento entre a crítica externa e a crítica interna. Então este é o momento em que nós vamos começar a falar alguma coisa de externo e interno. E na crítica externa, eles se preocupavam com a crítica da restauração, então é referência ao documento e seu estado original. Nós temos essa postura ainda em filologia, não é que todo mundo tem que buscar essa referência ao original. A crítica da autoria, então o foco no autor, o local em que viveu, o momento em que escreveu, em que circunstâncias ele se achava no momento de escrever. Isso para nós é importante também, porque nós estamos falando daquele contexto, né? E a crítica da procedência, a menção aos conhecimentos diretos ou indiretos, que o autor tinha dos fatos de fontes teria retirado, de que fontes teria retirado os documentos. Então nós estamos vendo aqui que essas posturas ainda estão ligadas ao que nós chamamos de dimensão externa. E nós vamos andando para ver onde é que a gente chega. Essa originalidade, essa necessidade que nós temos de buscar o autor no seu contexto. Então começa aqui. O objetivo é o valor do depoimento dado, né? Então nós vamos ter aquela questão das perguntas, né? Que perguntas eram feitas aqui? Então o autor vai dizer, bom, eu tenho que saber algumas coisas relacionadas àquilo que eu chamo de autoria. Então o sentido da comunicação feita pelo documento, a intenção do autor, bem que essa intenção a gente tem que lembrar aqui que nós não vamos buscar a intenção do autor, mas vamos buscar o dito do autor, né? Hoje em dia. E essa objetividade aí eles vão dividir em três partes. Então eu vou ter em primeiro lugar a crítica da competência. Então eu vou verificar se se pode a testemunha original que remonta o documento, atribuir credibilidade. Pode ser? É crível. Eu tenho credibilidade nessa fonte? Então eu vou segui-la. Eu tenho que ter a crítica da sinceridade, verificar por meio de documentos a fidedignidade da testemunha. Então é fidedigno o meu autor? Então ele é sincero. E tenho que ter a verificação de uma testemunha, de mais de uma testemunha em confronto. Essa é uma crítica interna. Aí varia um pouco aquilo que a gente diz hoje, né? Porque nós já não entramos nesses elementos exatamente dessa maneira. Crítica interna para nós acaba sendo essa dimensão interna um pouco diferente. E nós vamos observar isso já já porque é para esse caminho que nós estamos indo. Então aqui nós vamos já chegar no século XX. E como vocês todos sabem, no século XX há uma mudança muito radical, não é? Porque as novas manifestações elas vão ter três tendências fortes, né? Que são na França. Então a primeira é a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma história problema. Então é como nós dizemos hoje. Nós problematizamos algum tema para poder escrever sobre ele, né? Então seja o tema que for, no nosso caso sempre foi relacionado a ensino. Então o que era ensinado? Como era ensinado? Por que era ensinado esse tópico e não outro? Enfim, essa é a questão para nós da história problema. E depois, a história de todas as atividades humanas e não apenas a história política, porque nós sabemos que nós estudamos muito mais tempo a história política, não é? Então nós vamos ter agora outro tipo de história. Nós vamos ter a história da vida privada, nós vamos ter a história da mulher, a história da criança. Enfim, vários tipos de história. Abriu-se essa possibilidade. e a outra questão é a colaboração de outras disciplinas dentro da história. Então como que eu vou deixar de saber a questão dos locais, a geografia, a sociologia, a importância social que tem o sujeito que escreve, é de mais de grande, não é? A psicologia, a economia, a antropologia social e outras tantas, não é? Então a colaboração de outras disciplinas é o que o nosso grande linguista, o Conrad Kerner, fala, que é preciso entrar com todas as questões que sejam importantes para a leitura do documento que você está com ele nas mãos. Esse movimento todo foi o movimento dos análises, então vocês todos conhecem o movimento dos análises, eu não vou ficar falando muito tempo disso, mas é importante a gente saber que a periodização não era mais uma preocupação. Então não tem que ficar estudando um período após o outro, mas eu vou eleger um momento e ali eu vou buscar saber quais foram todas as manifestações que interfiram naquele objeto que é o seu e tem que ter o problema para a gente conseguir fazer isso. Então isso aqui é só para mostrar o geral, mas depois vocês vão ter acesso ao vídeo se vocês quiserem. Esses três sujeitos são extremamente importantes e por que nós falamos dos três? Porque o primeiro, que é o Fédre, foi o iniciador dessa nova movimentação da história e ele acha que a geografia é alguma coisa importante para traçar o contorno daquilo que vai acabar tendo o sujeito que gerou ali o texto que foi produzido, sujeito no seu momento. Isso também vai ser colocado por Roderick, mas antes o Mark Bloch ele diz, olha, impossível estudar alguma coisa que se seja um texto escrito ou um documento qualquer que você tenha sem que você não olhe a parte social, porque essa parte importa. O indivíduo é um ser social e ele vive numa sociedade e você tem que ter consideração com isso. E o Roderick, vocês sabem que ele esteve aqui em São Paulo, ele esteve aqui na Universidade de São Paulo de 35 a 38 e ele que trouxe para nós muitas questões ligadas a essa importância da história com a geografia. Então, é mostrar assim, ele foi aquele sujeito que trouxe a geohistória de acordo com o Burke, como vocês estão lendo aí. Então, este colabora com aquilo que o Febvre falou e foi o sujeito que trouxe para a USP. A partir daqui, da USP, é que a gente começou a ter essa movimentação dos análises sentida pelo brasileiro. Então, isso foi acontecer só no século XX, como vocês estão vendo aí. Depois aparece uma terceira geração e aí já temos o Jacques Legoff, o Pierre Morin, depois de 68, com essas correntes. A história das mentalidades, a história cultural, que são duas importantes vertentes da história, e os métodos de ressurgimento da narrativa. O retorno à política, e uma antropologia histórica. É uma reação contrária àquilo que já estava sendo colocado. Mas não deixa de existir cada um desses elementos na história. E vocês vão ter, então, quais as características interdisciplinaridade e uma história de longa duração. Aí a gente pode saber também que a gente estuda a história de curta duração, mas todas as possibilidades aqui são possíveis. A história problema, comparativa, psicológica, a geohistória de longa duração, a história serial e a antropologia histórica. Qualquer história dessas, a gente acaba usando alguma coisa quando nós falarmos da historiografia. Ainda aqui, a historiografia norte-americana tem que ser citada por conta de ela já trazer para nós a questão importante do internalismo e do externalismo. Então, a parte da história intelectual, você vai ter uma importância já mostrada aqui, como vocês estão vendo, quando se diz assim, a externalista e a internalista. Então, ao mesmo tempo, isso já foi dito por várias pessoas, inclusive quando o Ronaldo esteve fazendo a conferência, ele falou sobre isso. Eu posso fazer a história só de um ponto de vista, só externo ou interno. Mas o mais sensato para nós seria misturar essas duas coisas, porque no momento em que você fala do interno, você está buscando as ideias que o sujeito desenvolveu. As ideias que ele desenvolveu sobre algum ponto das questões linguísticas que nós temos no Brasil há muito tempo, as questões mundiais, inclusive. Então, é essa transformação que a gente vai observar, que é interna. Mas é externo também, por quê? Porque os contextos em que essas transformações ocorreram sempre são importantes. E quais eram os grupos de especialidade que estavam ali e quais foram, inclusive, as guerras entre esses grupos. Então, a Cristina sempre fala da guerra estruturalista. Então, você tem sempre alguns movimentos que são externos e que fazem uma onda dentro da linguística ou da arquitetura ou de qualquer área do conhecimento que tenha movimentos que são intelectuais em relação ao externo. Então, essa seria a contribuição da escola norte-americana, da historiografia norte-americana, e que nós vamos dar uma passadinha também porque é uma importância para nós. Então, a historiografia vai designar o quê? A gênese do termo. O registro das ideias do passado já registrado. Ou seja, a memória estabelecida pelos próprios humanos sobre a escrita do seu passado. Então, isto é, para nós, também um conceito que nós temos dentro da historiografia. Porque nós falamos da historiografia e dizemos isso. Nós vamos estudar o quê? As ideias linguísticas que já estão registradas e que nós vamos ver, então, o que aconteceu nessa escrita do passado para ver quais eram as ideias e em que momento aquilo surgiu. Então, tudo isso vai ser importante para nós. Ele vai ter uma comunicação entre o passado e o presente, sempre historiógrafo, por que isso? Porque, é claro, ele é um ser situado num determinado momento. Agora, no presente, nós estamos aqui situados observando uma ideia linguística que foi desenvolvida num tempo passado. Então, é uma comunicação do passado e do presente. Então, são as questões do presente, de sua época, a partir de uma problematização. Quando a gente diz assim, a escolha do tema, você vai ter mesmo uma necessidade de contextualizar o seu tema num determinado período. Você não precisa fazer uma história sucessiva, você vai fazer a história de um determinado momento com um determinado problema, com um determinado tema. Então, isso é o que importa para nós. Então, nós temos que discutir agora as dimensões dos parâmetros externos e internos, componentes importantes para a constituição do saber histórico. Então, isso já fui colocando desde o começo quais foram sendo as posições que nos levaram a ter isto aqui como algum elemento importante para o nosso estudo historiográfico. Tudo bem? E vai fazer parte do quê? da nossa metodologia que já foi buscada por todos os nossos conhecidos linguistas, que depois a gente vai falar sobre eles naturalmente. Então, essas relações vão dar para a gente de novo esse internalismo e esse externalismo que eu estou procurando dizer para vocês que é um elemento extremamente importante. Muito bom. Bom, os fatores internos então dizem respeito a quê? A história do percurso das ideias científicas. E os fatores externos dizem respeito a quê? A história das relações institucionais, financiamentos, criações políticas e extração social. O que é que nós estamos falando? Por exemplo, as relações institucionais. Quando nós falamos da nossa historiografia da linguística, quais são as principais relações institucionais? Elas são relações que vieram de fora, entraram no Brasil por meio da Cristina e aqui nós temos um grupo que fica na USP, um grupo que fica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um grupo que fica na Universidade Federal do Piauí, um grupo que fica na Universidade Federal de Goiás, enfim, nós temos vários grupos que estão trabalhando conosco e essas relações institucionais, elas importam, porque no momento que você tem essas relações, você tem esse povo voltado para esse grupo de especialidade, produzindo material que para nós todos acaba sendo extremamente dignificante, porque nós estamos desenvolvendo uma área que está sendo bem sucedida. Então vamos, quem é o cientista? Os cientistas somos nós, esse sujeito submisso a um paradigma de uma comunidade que permanece inserida no ambiente social que acerta. Então nós somos um cientista que está envolvido nesse momento com esse grupo e nós estamos aqui falando sobre isso. E quem é o sujeito? tá bom, o sujeito sou eu e é você, somos nós que elaboramos os nossos discursos sempre na nossa perspectiva sociológica e realizamos, então, estudos da dimensão institucional, da atividade científica relacionados, com certeza, à sociedade, à política, à cultura e à ideologia. Então eu vou ter o conhecimento científico, mais as funções sociais e políticas. A Seda, quando foi me apresentar, ela trouxe todas essas questões. Então quais são essas questões das funções nossas políticas e sociais? São essas que nós exercemos de professores, de divulgadores de ideias, de estudiosos de um determinado campo dentro de uma área mais ampla. Então essa linguagem, ela é a nossa linguagem que é do cientista e do sujeito, com os seus objetivos e sempre dentro dessa questão das dimensões externa e interna, nessa nova historiografia, nova do século XX, e a gente vai mostrando esses momentos que são cognitivos e os momentos que são sociais, que é tudo isso que a gente está fazendo aqui. Se a gente se olha, nós percebemos sem dúvida nenhuma que nós estamos fazendo parte de uma construção. Então nós estamos num momento social importante, intelectual importante, a respeito dessa nossa disciplina, que é a historiografia da linguística ou historiografia linguística. Essas questões, então, de dimensões externas e internas, que eu estou falando desde o início, elas são atuantes na reconstrução do saber linguístico mesmo. Nós estamos dando alguns exemplos, etc., mas é isso que a gente quer dizer. Então, é possível a gente ver que todos os nossos estudiosos, que são esses três principalmente, que eu vou colocar aqui para vocês em primeiro momento, que é o Orru, o Kerner e o Swiggers. Esses três sujeitos, eles são os sujeitos que trouxeram para nós um conceito de história, de historiografia, historiografia, que nós seguimos até hoje. Então, vocês têm lá o Kerner. Ele diz que é o quê? Bom, é o modo de escrever a história do estudo da linguagem, baseado em princípios teórico-metodológicos. Vocês perceberam, durante todo o correr, que nós tivemos aqui comentando, que sempre se foi atrás de um critério metodológico, de um princípio teórico para poder desenvolver o estudo da linguagem, e aqui nós estamos com os três que deram esses princípios para nós, que apontaram para nós os caminhos. O Swiggers também, que fala de estudo do saber linguístico, que tem como objetivo de escrever e explicar como se desenvolveu o conhecimento linguístico, portanto, aquilo que se escreveu sobre a língua, sobre a linguagem. E o Orru fala a mesma coisa, observação dos conhecimentos linguísticos em si mesmo, em si mesmos, como produtos das atividades que os produziram. Então, de novo, nós temos a mesma posição. Eles têm aqui escolas diferentes, o Kerner e o Swiggers são da historiografia da linguística, ou historiografia linguística, e o Orru é da história das ideias linguísticas, e nós observamos entre eles muitas coisas que se combinam. Dentro dos princípios kernianos, nós vamos destacar a influência, a metalinguagem, e os princípios na historiografia da linguística. na questão da influência, nós falamos do background do autor. Por quê? Porque o autor, ele é um sujeito que é social, e ele importa. Então, todos os papéis desse sujeito, que ele agiu, da maneira como ele agiu na escola, nos estudos pessoais, nos interesses pessoais, tudo isso interferiu. Então, é importante nós sabermos esses papéis de família, correspondência, com índios escolares, com os universitários, que interferiram na sua produção. A prova textual, claro, se ele é um sujeito que tem fontes, e que essas fontes foram fornecidas para muita gente, é uma prova importante. O reconhecimento público é quando as pessoas passam a citar esse sujeito. Então, ele é aquele que é de uma importância muito grande, porque ele exerce influência para as pessoas que vêm depois dele. Em suma, o Kerner diz assim, eu tenho que ter esses critérios observados, porque no momento em que eu conheço essas coisas, eu posso dizer para você, olha, eu sei a diferença entre fulano e fulano e sei quem influenciou. Quem? Então, ele diz, eu posso responder satisfactoriamente se Herder influenciou o Humboldt, se Darwin forneceu um modelo a Schleicher, se Durkheim conduziu o Saussure a uma concepção social da linguagem. Então, pelas citações, pelas relações, se um lê o outro, nós vamos chegar a isso. O Kerner fala muito de metalinguagem também, porque eu tenho que falar sobre a linguagem, não é? Quando eu vou estudar alguém falando sobre linguística, algum ponto da linguística, ele está falando sobre a linguagem. Então, eu preciso tomar cuidado para eu falar sobre essa linguagem. Não é isso? Então, a metalinguagem é extremamente importante. E aí, por fim, ele traz aqueles três princípios, a contextualização, a imanência e a adequação. Então, nós vamos ter a contextualização, como nós já falamos lá atrás, essa questão do meio em que o sujeito vive, das suas relações institucionais e tudo isso, que é importante, a história que ali se vive, não é? E que é importante para o teu estudo, porque, de repente, estudar sobre arte vai ser importante porque teve alguma relação com a nossa questão. Ou não. Então, você vai estudar aquilo que é importante para o contexto do teu material. A imanência que você vai ter essa crítica interna, não é? E que você vai usar esse objeto de investigação como objeto metalinguístico ou não metalinguístico, que são as gramáticas, os manuais, as antologias e, nos não metalinguísticos, as leis, as cartas, etc. E a adequação, que é uma possibilidade de você trazer com os seus conhecimentos atuais uma crítica ou uma comparação com aquilo que era escrito naquele momento. Então, a gente chama de adequação para buscar essas convergências e as divergências que existam entre esses dois momentos linguísticos. No Swiggers, nós observamos os parâmetros e os objetivos. quais sejam os parâmetros, eu tenho que ter a cobertura, qual é o trecho que eu vou estudar, qual é o período que eu vou estudar, a perspectiva interna e externa, voltamos ao tema, né? E a profundidade, que você vai ter um tipo de material que vai ser fácil ou difícil para você adiantar a tudo. O triplo objetivo aí são as atividades reflexivas, as formas descritivas e a contextualização do ensino. Aqui nós estamos voltando a atenção para aquilo que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que é justamente dizer como é que nós desenvolvemos nosso trabalho dentro dessa contextualização. Reflexões teóricas, estão pensando em que medida essa língua é objeto e tudo isso que vocês estão vendo aqui. É preciso que nós estejamos voltados para essas perguntas, né? Como se apresenta o problema? Como se faz isso didaticamente? No segundo momento, é como é que se descreve alguma coisa no ensino de língua. Então, é o nível de ensino, o formato do documento, a criteriologia descritiva utilizada no documento, a exemplificação que você utiliza e a argumentação, ou elaboração teórica que você tem ali. Aí nós entramos no terceiro ponto que ele traz aqui, que é a contextualização. de novo, nós estamos aonde? Qual o motivo para ensinar essa língua? Qual a atitude? Qual é o resultado que se obtém a partir desse estudo, né? Então, nós temos aqui o terceiro objetivo sugeriano. E agora nós vamos chegar no quarto objetivo, que é essa manutenção desse argumento que você tem para os seus leitores. Em seguida, nós buscamos aquelas camadas só para citar, porque nós temos de novo aqui uma importância que é a questão teórica, a questão técnica, documental e a contextual institucional. Então, o que tem essa camada teórica? São as ideias que você tem ali, né? As ideias linguísticas que estão ali. A camada teórica, o trabalho que você tem, técnico, linguístico, a camada documental, a documentação linguística que está disponível e a camada contextual e institucional. entramos novamente na questão externa. Swiggers em Batista traz a documentação de novo, a contextualização de novo e o aparelho hermenêutico novamente, que seria justamente essa abordagem textual que você vai fazer, comparando aqui com a questão heurística e com a questão hermenêutica. Eu estou indo rápido porque nós perdemos um tempinho com a maravilha da apresentação que a Seda fez e agora eu passo só para dizer que o Silvem Ohru tem também a sua importância porque fala novamente da metalinguagem e porque ele diz que é importante que a gente tenha uma noção clara do que a gente vai fazer do ponto de vista do trabalho com a língua. Então, você vai estudar como se fosse realmente uma necessidade de você ter uma visão do seu documento e é uma visão que você vai explicitar através da sua forma de dizer isso. Então, os que são homogêneos, os que visam que constituem a base e os que têm o papel fundador para isso. Quando ele entra no papel fundador, a gente já sabe que ele tem uma relação com a questão do discurso. Os três princípios básicos para ele são esses que vocês estão vendo aí. Então, a definição puramente fenomenológica do objeto, o historicismo moderado e a neutralidade epistemológica. Então, o objeto aqui nós vamos falar é o domínio do empirismo externalista. Então, o que é esse empirismo externalista? você vai ter que obter o objeto resultante de uma atividade humana. Então, isso aqui foi a Leite, a Quadros Leite, que expôs em Batista, esse Batista de 2019. Então, os saberes são constituídos a respeito do tema que você tem. Essa é a definição puramente fenomenológica. Na neutralidade epistemológica, você tem que ter um foco, você não pode ficar com todas as luzes, como diz a Marli, você tem que ter um determinado ponto que, a partir dele, é que você vai ler tudo. Então, é proceder a sua análise a partir de uma ou outra teoria, mas você tem que focar para que você veja qual é o objeto que você vai analisar e de que ponto de vista você vai analisá-lo. E o historicismo moderado é que é preciso que você tenha uma capacidade analítica e interpretativa que não seja excessivamente colocada. Você tem que refrear a sua vontade histórica. Então, como a gente disse, eu tenho que usar o que for importante para descrever o objeto que eu estou descrevendo, para interpretar o objeto que eu estou interpretando. Não posso ficar falando de toda a história da humanidade naquele momento que eu selecionei para estudar. Muito bem, aqui eu ponho a presença brasileira que é muito importante para mim, a Cristina Altman, o Ronaldo de Oliveira Batista, o Ricardo Cavalieri e a Marli Quadros Leite. São pessoas que tiveram uma interferência no meu caminho. E estes aqui tiveram interferência na história entrelaçada. A Seda vai concordar comigo. Então, nós temos o Kerner, o Swiggers, o Ruh, a Altman, o Ronaldo Batista e eles é que indicaram caminhos para que nós tivéssemos os nossos procedimentos metodológicos realizados. Então, o primeiro ponto nosso na história entrelaçada foram esses quatro momentos que são os passos investigativos. Então, a seleção, a ordenação, a reconstrução e a interpretação do documento. Então, selecionamos, ordenamos quem vai fazer o que e saímos à consulta. E depois fizemos a reconstrução e a interpretação dos nossos objetos de estudo. O segundo ponto foram os princípios kernianos. Então, foi a contextualização, a imanência e a adequação, como rapidamente eu lhes coloquei agora há pouco. O terceiro ponto foi a questão das fontes, justamente as fontes primárias e as fontes secundárias, aquelas que nós vimos lá, as originais e as derivadas. Então, são aqui as nossas fontes secundárias e as fontes primárias, os nossos documentos analisados e essas fontes secundárias os resultados das nossas e de outras pessoas que tivessem conversado sobre o nosso documento. Em quarto lugar, as dimensões que eu falei sobre elas até agora aqui, que são as dimensões, externa, que é social, e a interna, que é cognitiva, englobando na externa todas essas questões, social, econômica, cultural, linguística e ideológica, e na interna todas as ideias linguísticas que estivessem presentes no material que nós analisamos. Por fim, nós começamos a fazer um estabelecimento de categorias, e essas categorias nós tivemos que levantar naquele momento, porque nós começamos a fazer isso há muito tempo atrás, e muita coisa ainda não tinha sido dita em relação à questão metodológica. Agora nós temos uma coisa mais apresentada para nós, então ficou mais fácil. Nós fomos buscar então uma categoria de análise que pudesse dar conta da descrição que nós queríamos fazer, da interpretação que queríamos fazer. E chegamos então a essas duas, dois momentos aí. A intenção teórica e metodológica dos autores que explicitamente ou não desenvolveram as políticas de língua matizadas pelo discurso da lei e do ensino. Porque quando você mexe em ensino, você tem que mexer com a questão do discurso da lei, porque a lei interfere em todo esse material didático que aparece aí, vocês sabem que a política interfere em tudo. E o B era a forma de organização da obra e os pressupostos que a materializaram. materializaram. Estou com pressa, gente, desculpe. E essa foi a nossa quinta, o nosso quinto e último ponto para o estabelecimento das categorias. E nós tivemos muitas perguntas que nós fizemos a nós mesmos, né? Então, quem são os estudiosos da ciência da língua selecionada? O que é gramática para eles? O que pensam sobre ensino de português? De que forma estruturas linguísticas foram sistematizadas como objeto de estudo? Quais seriam os pressupostos para sistematizarem de maneira como fizeram? Em que medida adotarem suas obras os conhecimentos acatados na época ou deles se afastaram pela clência em valores diferenciados? Qual o grau de representatividade das obras na época? E, além dela, que contribuição deixaram a ponto de hoje nós analisarmos as obras gramaticais e pedagógicas com vista à historiografia da linguística? E, hoje em dia, nós utilizamos uma apresentação de um quadro que o Ronaldo fez que são os procedimentos metodológicos da historiografia da linguística e ele nos dá aqui dez tarefas que agora nós temos seguido porque são tarefas que são mais direcionadas, né? Então, nós vamos definir o tema nós vamos levantar a documentação nós vamos definir os parâmetros internos e externos inserir os documentos no clima de opinião vamos fazer a abordagem desse documento estabelecer as correlações articular essas descrições elaborar a nossa narrativa historiográfica então, essa elaboração é que é o nosso papel como historiador, né? Fazemos todos os passos para chegar à elaboração da nossa narrativa para propor a síntese de alcance interpretativo e a organização dos modos de apresentação da historiografia elaborada pelo historiógrafo consciente de seu papel em relação a uma abordagem de natureza objetiva dos documentos históricos que lhe possibilitaram a proposta historiográfica então, esta é a questão aqui eu tenho obrigação de colocar todas as pessoas que vocês estão vendo todas essas pessoas têm sido importantes para o nosso grupo de trabalho então, o nosso grupo ele teve já essas pessoas a Cristina Altman a professora Taliba de Castilho Ricardo Cavalieri o Eduardo o Carlos Alberto Farako Ronaldo Marcelo dos Anjos Alessandro Beccari José Nilson Ribeiro Leonardo Kauper esse grupo tem funcionado e tem ajudado o nosso grupo nas nossas reflexões e depois eu tenho obrigatoriamente que apresentar o grupo o grupo tem sido um grupo parceiro o grupo tem sido um grupo que funciona desde 96 algumas pessoas entraram depois mas muitas estão desde o início e todas essas pessoas têm trabalhado conosco então, vocês estão vendo lá em cima o Ronaldo a Nancy Casagrande a Marilena Zanon o Vitor Costa e a Maria Mercedes que tem feito um papel imprescindível no grupo desde a sua fundação do lado de esquerdo ainda na parte de baixo tem uma Patrícia a Neucia de Ório a Melci Lima o Carlos Araújo que é um recém entrado no grupo mas que está trabalhando muito bem a Luciana de Bonis também e a Luara Mirco que é uma aprendiz ela é uma da graduação que está trabalhando já conosco do lado direito o Roberto Mesquita que é um grande amigo que está trabalhando conosco Maria Lúcia Vasconcelos que faz toda a parte da leitura da educação conosco Regina Brito Sônia Nogueira que é da Universidade de lá de cima eu não estou falando das universidades eu não vou falar dela também a Vera Hanna e a Regina Brito também já falei e depois nesse último círculo que vocês têm aqui nós temos essas pessoas que também tem trabalhado conosco o Luciano Tocaia que também é um grande parceiro todos são a Nancy Arakaque a Wemila a Mari Meis e a Micheline Padovani no meio eu tive que colocar essas pessoas porque não cabia no círculo e essas pessoas sou eu e a Mari Meis Salgado de Melo Frango então esses são todos os nossos colegas que participam conosco há muito tempo já e que me trazem muita alegria por estarem comigo há tanto tempo esses são todos os nossos livros que são publicados que a Seda já mostrou para vocês que foram publicados desde 2004 e aqui está toda a série o último é esse aqui que eu deixei mais visível e agora estamos preparando já o História entrelaçado a 10 que deverá sair em 2022 essa é toda a referência que vocês têm aí todo mundo que está citado lá está trabalhado aqui e vocês têm aqui o meu agradecimento por estarem comigo esse tempo me ouvindo e agora estou aqui disponível para a Seda para qualquer observação que vocês queiram fazer e agradeço muito terem prestado atenção e terem ouvido todos os elogios que a Seda teceu para mim que me deixaram efetivamente emocionada muito obrigada pessoal Microfone, Seda Microfone Neuzinha fantástica a tua apresentação no chat principalmente do grupo de historiografia está todo mundo parabenizando você lá no grupo de historiografia do nosso lado IP você foi conseguiu num poder de síntese total apresentar o que é o fazer historiográfico o que é tantos anos de orientação de trabalho mostrando o que é formar grupo o que é ter essa produção tão importante que você tem eu eu não estou vendo aqui não posso enxergar perguntas mas a gente ainda tem um tempo alguém gostaria de eu não sei se estou vendo aqui a pergunta mas já falei com Nancy Casagrande já falei lá no grupo a importância desse trabalho a relevância que você tem na historiografia da linguística eu acho que eu gostaria de falar uma coisinha acho que assim o que a gente gostaria que houvesse não é nem que as pessoas cheguem a perguntar muitas coisas mas é que as pessoas têm um entusiasmo por aquilo que nós estamos vendo que é um produto importante porque nós pensarmos aquilo que nos constituiu e que nos continua constituindo e que nós possamos mostrar para essa para essa história o que a gente está mostrando a partir da história que os outros já traçaram e lendo as ideias deles e passando as ideias deles do nosso ponto de vista que é o ponto de vista do ser que está vivendo já no 21 no século 21 então isso é o que a gente gostaria de despertar neles eu acho que essa é a nossa função mesmo então eu acho que precisa falar isso precisa falar que o nosso ponto é um ponto extremamente importante e que está sendo muito bem desenvolvido por esses meninos que estão chegando conosco porque nós somos das primeiras conheci você lá atrás então nós somos das primeiras assim como Nancy Casagrande desde o comecinho conosco e outras tantas pessoas que estão que eu mostrei naquela naquela naquele slide com vocês todos que sempre nos deram muito apoio e quando vem umas pessoas novas nós estamos dizendo que ótimo então vamos que a Abralim está nos dando essa abertura e que nós temos que ir com toda a vontade para percorrer esse caminho que eles estão abrindo para nós acho que deve ser um alerta mesmo gente vamos caminhemos nesse sentido que é um sentido importante para registro de todas as ideias linguísticas que já foram postas por aí no ensino ou fora dele tem aqui Mariana Garcia está 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 perguntando tem a Nancy Casagrande mas eu infelizmente não estou vendo a eu não estou enxergando eu estou vendo o chat mas eu não enxergo a pergunta no chat acho que a minha internet está um pouco travando mas eu acho que eu li uma coisinha aqui não sei se se isso está está certo mas eu li uma coisinha assim a pergunta seria qual é a diferença entre a historiografia da linguística e a história das ideias linguísticas acho que essa é uma das perguntas que está colocada aí não é então é uma que a gente pode já desenvolver aqui eu tentei mostrar de forma muito rápida que o Oru é um sujeito que tem alguns elementos que são confluentes com os nossos convergentes e que precisamos sim falar sobre essa distinção então muita gente diz que elas são completamente distintas Mariana e na verdade nós não achamos isso nós achamos que ambas tem um objetivo muito claro que é estudar as ideias linguísticas que foram sendo desenvolvidas durante todo esse período em que existiu linguística que existiu linguagem que desde que existe linguagem que se fala sobre a linguagem e a gente sabe que esse período de falar sobre a linguagem não é um período lá da época dos dinossauros mas assim que houve um pessoal com cultura começou a se falar disso então é importante nós estudarmos essas ideias sendo por meio da historiografia da linguística sendo por meio da historiografia da história das ideias linguísticas o que que acontece esses sujeitos o Kerner o Swiggers e o Ohru ele já tem obras que foram escritas juntos existem aí uns tomos eu tenho tomo 1, 2, 3 da história das ideias linguísticas em que o Swiggers está presente em que o Kerner está presente em que o Ohru está presente e tantos outros e todos eles tinham essa mesma intenção estudar as ideias linguísticas agora eles diferenciaram um pouquinho o Ohru deles e essa diferença de rumos se deu porque o Ohru é mais ligado às questões dos estudos do discurso então ele é ligado à análise do discurso a essa nessa perspectiva mais ideológica da linguagem do estudo da língua e trouxe isso para o Brasil a professora Elie Orlande que é uma estudiosa do discurso então ela teve contato com o Silvão Ohru e ela trouxe para cá a história das ideias linguísticas mas a professora Cristina Altman ela teve muito mais relação com o professor Kerner e com o professor Swiggers e ela trouxe para nós esses comportamentos então nós temos dois intelectuais brasileiros que trouxeram para nós duas correntes diferentes que tem muito em comum que nascem mais ou menos em comum e que depois quando se vai traçar a metodologia você vai ter um princípio que é Kernian um princípio que é de Swigger e outro princípio que é de Ohru quando você confronta os três princípios muitas questões continuam iguais então é a história você falar do historicismo moderado todos falam que nós temos que ter um conhecimento amplo da história de todos os momentos da história da sociologia da antropologia de tudo tem que ter noção de tudo mas que tudo tem que ser moderado por quê? porque se você vai falar da história do ensino você vai falar de ensino vai falar da educação você vai falar talvez alguma coisa da economia da política mas existem coisas que você não vai trabalhar ali então o que você não for usar é um campo que você deixou de lado apesar de você ter uma noção uma necessidade de que o seu conhecimento geral é importante para você ser um historiógrafo então além de você ter conhecimentos linguísticos você tem que ter conhecimentos que sejam da história geral justamente para isso para você fazer a dimensão externa então cada um deles tratou de forma diferente o Swigert chama de a questão da contextualização também como o o nosso quer chama de contextualização o Url não vai chamar de contextualização mas ele fala de historicismo e nesse momento ele já está colocando alguma coisa parecida então há uma diferença há uma diferença sim porque a historiografia da linguística não se preocupa com a questão do discurso nós vamos usar o texto o texto que é o nosso texto primário nós vamos analisar esse texto primário na sua dimensão externa e interna nós vamos analisar tudo que a gente puder ali dentro de acordo com os princípios quernianos e sugereanos mas nós não vamos nos preocupar com o discurso e quando você pega os textos de Enio Orlande ou do Eduardo Guimarães eles seguem a história das ideias linguísticas eles fazem a mesma coisa que nós só que eles põem muita questão do discurso e vão buscar as questões mais ideológicas que são ligadas a essa corrente mais pechetiana do discurso né que peixeira um um intelectual importantíssimo da análise do discurso que tinha todo o seu apoio em Marx em Althusser enfim era uma linha aí mais marxista mesmo como muitos sociólogos como Bourdieu como Ricoeur são sujeitos que a gente estuda para entender a sociologia na época né em todas as épocas que eles trabalham com todas e aí você percebe que é necessário você saber aquele pedaço também da sociologia do ponto de vista do Bourdieu do Ricard enfim o que você quiser um filósofo é importante você saber você tem que estudar um pouco de Foucault para entender o que é o discurso tudo bem você pode entender tudo isso mas quando for trabalhar com a historiografia nós estamos propondo uma outra questão que não é o discurso tá certo então eu acho que aí está uma diferença mas existem muitas convergências né e algumas divergências pronto então é isso eu não sei se eu consegui te explicar Mariana mas eu espero que sim acho que sim Neuzinha temos aqui a Cristina Altman participando bastante me ajudando até a ler os os chats que não está aparecendo na minha tela mas eu consegui ver aqui em outra tela pode ser eu até lhe contar que a Cristina oi desculpe desculpe também o Ronaldo tem Samuel tem a Nancy parceira tão grande tão querida aqui com a gente e nós temos aqui a pergunta do Ronaldo ele ele pede para fazer um balanço da coleção da história entrelaçada que você apresentou agora a gente tem tempo o impacto a importância hoje do história entrelaçada o ensino né você falou também de como fazer a fotografia do ensino e como isso tem impacto como isso dá visibilidade para o grupo então foi a fala do Ronaldo no nosso chat olha primeiro eu queria mencionar então a minha alegria em ter aqui a Cristina e ter o Ronaldo né a Nancy enfim quem está aí do grupo eu agradeço a presença e a Cris eu fico muito honrada porque ela participou de todo o meu percurso e a gente até fez a homenagem a ela no grupo porque ela teve toda a importância nessa nesse grupo se formar né para a formação desse grupo ela teve toda a importância eu fico muito feliz ela estar aqui e o Ronaldo também que é um grande parceiro e quando ele fala do história entrelaçada eu comecei a perceber a influência do história entrelaçada muito mais no momento em que houve a abertura da comissão na Bralim porque ali eu comecei a perceber que as pessoas que estavam ali elas conheciam a história entrelaçada e elas viam a importância que nós demos para essa relação entre história e ensino a historiografia da linguística eu ensino porque quando nós buscamos falar sobre o ensino fazer esse entrelaçamento nós vamos buscar em cada momento que nós estudamos quais foram as ideias linguísticas que estiveram presentes nos elementos que se indicava como materiais didáticos né então se nós falamos do século XVI quando falamos nós falamos da gramática do João de Barros e da gramática da linguagem do Fernão de Oliveira então quando falamos desses autores o que é que nós buscamos buscamos mostrar qual era a questão linguística daquele momento quais eram as importâncias para eles o que era de mais relevante que eles trouxeram dizendo dizendo que eles queriam ensinar né dizendo que o ensino era um dos seus objetivos porque o ensino seria para eles o que? o ensino seria justamente a a forma de dominação né então naquele momento a dominação era importante a expansão do império era importante e o que eles revelavam linguisticamente era justamente essa necessidade de ensinar uma língua para os gentios e para os nobres porque os nobres precisavam dominar e os gentios tinham que se submeter e aí vamos ensinar a língua portuguesa então veja que todas as características que eles mostram linguísticas ali tem tudo a ver com essa questão da história do ensino né eles não eram obra gramatical e ou desculpe obra didática só né um manual didático não era uma gramática mas nessa gramática eu tinha essa característica pedagógica então veja nós estamos relacionando desde o século XVI todas essas possibilidades e quando nós chegamos agora no XXI nós também já fizemos livros no XXI né nosso livro começou no XXI né nós estamos no ano de 2021 mesmo século XXI e e nós começamos a falar o que começamos desde esse momento que foi o século XVI depois no mesmo volume XVI e XVII e XVIII o XIX já teve que ser desmembrado porque havia muita produção né depois no XX teve que ser mais desmembrado e nós fizemos o começo do século depois década de 50, 60, 70, 80, 90 por quê? porque havia necessidade de nós falarmos sobre esse percurso da linguística em relação aos materiais didáticos e aí nós tivemos toda essa coleção que tem sido muito bem vista né e eu até agradeço aos colegas que têm pedido para mandar a coleção eu já mandei uma coleção inteira do História Entrelaçada para o Alessandro Beccari por exemplo porque ele disse Neuzinha eu preciso dos seus livros para para estudar com os meus alunos eu disse pronto olha que maravilha né então ele está fazendo uma divulgação dos nossos livros Seda que está sendo muito importante para nós né Ronaldinho nós estamos nós estamos sendo falados por aí por conta da nossa obra né que é uma obra que eu julgo que foi importante sim eu julguei mais ainda por conta dessas manifestações que tem acontecido né dizendo olha é importante a história entrelaçada que bom que bom que a gente conseguiu fazer alguma coisa de importância né nós não fizemos uma vamos chamar de uma historiografia da linguística Hart mas nós fizemos uma historiografia da linguística aplicada né aplicada ao ensino então nós temos aí um nicho que foi desenvolvido por nós e que deu certo até agora né agora nós vamos começar a falar né nós vamos mudar de rumo agora agora nós estamos falando de aspectos do ensino por exemplo leitura redação nós estamos falando de outras coisas agora mas vamos continuar nesse caminho relacionando esses materiais que foram importantes para a divulgação da linguística e para o ensino que teve sempre presente na minha vida na sua de todos nós aqui né em geral o linguista acaba sendo sempre um professor né e a gente vê aí que os nossos colegas todos foram bem sucedidos no magistério né quando eu falo em magistério me dá até repio porque eu tenho 53 anos de magistério né faz 53 anos que eu estou na sala de aula então isso é um grande um grande feito também e só estou na sala de aula porque eu gosto muito de aluno e gosto muito da sala de aula né como eu comento com o Ronaldo eu gosto da sala de aula acho a sala de aula uma um lugar onde eu me me rejuvenesço né porque os alunos são muito jovens então é muito interessante conseguir lidar com eles né os meninos de 18 anos aí daqui a pouco eles vão dizer vovó e aí tudo bem vamos ver o que eles acham dessa avó né outra questão que está aparecendo estou recebendo por whatsapp porque não consigo estar travada a minha tela mas outra pergunta que está nós tivemos alguns probleminhas técnicos né Seda que está aparecendo aqui foi triste mas a questão da lusofonia enquanto área de pesquisa dentro dessa nossa área da historiografia linguística isso então aí é uma boa lembrança quem teve essa lembrança obrigada porque o nosso número 5 é o nosso livro número 5 que é o história entrelaçada 5 eu fiz outro dia um levantamento sabe de todas essas esses temas que nós temos nos livros e peguei o 5 né o história entrelaçada 5 e ali nós trabalhamos com algumas questões importantíssimas de ver como é que é o ensino de língua portuguesa e quais as ideias linguísticas que estão em determinado momento por exemplo no Timor-Leste nós vimos também a questão em Moçambique nós vimos a questão em Angola então nós conseguimos fazer um volume que trabalhava com as questões do ensino de língua portuguesa nesses países a gente em Portugal também né nós não temos muita penetração em alguns dos lugares Angola por exemplo é um lugar difícil penetração eles não são muito abertos a estrangeiros não não tem muita afeição por nós não então eles não abrem facilmente Moçambique nós temos mais acesso porque nós temos alguns amigos lá e o professor como é o nome dele o professor Armando Lopes ele me chamou para ir para lá então eu tive a alegria de estar lá inclusive com um professor de livro didático que eu tinha analisado com Regina Brito nós tínhamos analisado um livro didático deles que tem uma questão importante da linguística e logo no início do livro naquele momento em que o autor conversa com o leitor que são os alunos né e ele diz olha você aqui neste livro vai ter a oportunidade de aprender o melhor português aquele que se fala em Portugal aí nesse momento ele diz oh meu Deus como eles ainda estão submissos ao colonizador né apesar deles quererem se distanciar eles não conseguem saber como então a gente fala nós temos uma uma língua que é coloquial uma linguagem coloquial uma linguagem não coloquial que é formal só que essa formal não é o português de Portugal é o português do Brasil formal né que já se diferencia muito do português de Portugal então a gente fazendo esses estudos aí também foi uma uma parte importante da nossa coleção sim para olhar esse resto de mundo que tem a língua portuguesa como língua oficial não é então é importante foi importante e tem uma questão muito triste nessa questão política muito triste nessa nossa dimensão lusófona que é o seguinte eles tiveram a liberdade deles esses países tiveram a liberdade deles em década de 70 do século 20 né foi lá por 74 75 que eles conseguiram ter a independência então eles tiveram uma independência tardia porque a nossa foi em 820 lá né então nós temos assim 150 anos de diferença temporal aí deles então eles ainda são muito presos mesmo à questão de Portugal e quando você quer saber o que aconteceu no ensino antes da revolução eles não tem material eles queimaram tudo eles arrebentaram com tudo eles não tem história pessoal é muito difícil então você tem uma limitação para esse estudo né você começa a estudar a partir da década de 70 e mesmo assim é um material escasso hoje é que eles têm um material mais amplo que eles já fazem o livro deles porque até pouco tempo eles recebiam tudo de Portugal então agora eles fazem o material didático deles mas alguns são impressos em Portugal e depois chegou para eles então é toda uma uma dominação política muito forte e aí acontece isso nós vamos perder o melhor português o português falado em Portugal ô pessoal como assim né então é uma é uma é uma realidade verdade muito difícil e e a gente faz o possível para abrir alguma coisa né porque a gente sempre procura na verdade os amigos que tem as ideias que nós temos o que é uma lusofonia lusofonia no nosso entender é considerar todos aqueles que falam língua portuguesa da maneira como falam dentro da cultura que eles têm portanto é um multi não é mais multi que a gente chama até a gente chama de pluricentrismo a língua portuguesa ela é pluricêntrica portanto ela não tem um lugar não é que é o centro Portugal não Portugal não é o centro ah não o centro tem que ser o Brasil porque o Brasil é que tem mais gente falante de TTT 200 milhões de pessoas também não é o centro porque o centro é cada um dos lugares que fala o português e a gente sabe que Moçambique por exemplo hoje em dia deve ter 17% da população que fala o português correntemente então é o mínimo da população mas existe uma tendência de fazer o estudo de língua portuguesa para essa língua ser a unificadora do país mas se eles pensarem que essa língua é do outro eles não vão unificar nunca então essa língua também não é do outro é deles junto com as 20 línguas que eles têm porque eles têm 20 línguas 20 línguas que têm ali agrupamentos fortes dessas línguas mas que não tem uma eles não conseguiram ter o que Timor teve uma língua que é comum para eles todos e que foi formada das línguas deles que é o Tétum então eles têm a língua oficial Tétum e a língua oficial português e fica mais fácil para o país então eu acho que a gente fez sim uma boa coisa em trabalhar aquele livro que a gente trabalhou que foi bastante importante e esses contatos que eu pude ter eu não tive muitos contatos com as pessoas que falam português mas eu tive bastante contato com o pessoal de Moçambique e com o pessoal de Macau e com o pessoal do Timor porque a Regina esteve lá e a gente tem vários conhecidos lá então é muito muito importante também a gente conseguir fazer alguma coisa como a gente fez o número 5 mas a gente fez o número 5 baseado nessa questão da lusofonia sim e eu acho que é importante porque nós estamos falando de um país que tem a língua portuguesa como língua materna e como língua oficial né ainda sempre mais uma questãozinha Neuzinha para mostrar a dimensão dessa pluralidade em termos de ensino né quando a gente fala ensino é outra questão que está aparecendo via via não chat mas via pelo estão me mandando aqui pelos whatsapps da vida que está chegando é outra questão que que é e quando se fala em ensino que nível de ensino que que se a história entrelaçada tem sido trabalhada só ensino universitário ensino médio ensino gramática alfabetização então história entrelaçada ela contempla que ensino então não haveria possibilidade de nós observarmos o ensino superior a não ser que fosse por intermédio de programas de ensino para saber quais são as ideias linguísticas que estão sendo divulgadas nesses programas porque não há um material didático específico para o ensino superior então para o ensino superior a gente não poderia entrar a não ser por essa questão dos programas de ensino que a gente poderia fazer sim sem dúvida poderíamos fazer um estudo do Brasil inteiro nas federais do norte do nordeste do sul do sudeste também uma ideia interessante a gente pode até pensar nisso mas nós nos mantivemos fiéis ao ensino fundamental desde o primeiro da alfabetização até o o o nono ano e o ensino médio porque esses são os possíveis esses são aqueles que nós temos material didático para poder fazer a análise que nós fizemos a análise linguística dentro desses materiais que são materiais didáticos prontos para nós analisarmos e quando nós começamos lá com as antologias começamos com Cretela Júnior enfim aquelas pessoas que fizeram livros didáticos na época que eu estudei década de 50 década de 60 então é muito tempo atrás quando a gente olha que nós estamos no 21 faz muito tempo então é muito tempo que a gente tem aí material para estudar agora se a gente pensar no ensino superior não dá para fazer mesmo então teria que ser mesmo sempre esse pessoalzinho desde a alfabetização que você mesma foi a autora de um trabalho excelente acho que já fez dois dois ou três não sei falando da alfabetização então você tem muita muito entendimento mesmo dessa parte do ensino e daí para frente até nós chegarmos no ensino médio que nós já temos feito também alguns textos de ensino médio hoje em dia nós temos coleções do ensino médio quando nós fizemos do ensino médio no início era um livro que contemplava tudo que tinha gramática histórica depois tinha gramática enfim história da língua e a gramática com todas as suas divisões fonética fulologia mufologia sintaxe semântica etc então hoje a gente já tem lá aqueles três volumes para analisar e já fizemos essas análises mesmo nesse material que era o mais mais viável para nós que é aquela história que diz os swiggers você tem que ter o material que você consegue se você não tem o material na mão infelizmente não dá para você fazer análise que eu falei para vocês não dá para fazer análise do pessoal lá de Angola por exemplo porque eles não liberam muito para a gente mas é muito bom temos também aqui do Enoch Airosa da Universidade Federal do Rio de Janeiro qual está preocupado com a relação da filologia sua influência na historiografia linguística ele pergunta até se há algum descaminho filológico então ele está fazendo questionando a questão da filologia e da linguística como que ela entra no nosso percurso de historiografia então eu acho que os trabalhos são um pouco diferentes porque quando nós falamos do trabalho do filólogo nós temos algumas questões que são mais importantes para eles do que para nós agora nós temos uma uma ligação ali que eu até mencionei durante a minha apresentação que é a preocupação com a originalidade do texto que a gente tem então nós procuramos analisar o texto que seja original mas nós podemos também ter uma cópia que para nós também não vai interessar muito se é cópia ou se não é cópia se a gente tiver uma cópia fidedigna agora se você pensar no tipo de análise de língua eu acho que você tem ali sim alguns alguns momentos de confluência mas a metodologia me parece que é distante uma da outra então nós temos alguma postura de filólogo talvez uma postura de filólogo mas nós não somos filólogos nós não estamos interessados só nos textos antigos nós estamos interessados em qualquer tipo de texto que seja que discuta alguma questão linguística então nós não precisamos exatamente estar voltados para uma coisa mais antiga para uma edição mais importante porque tem toda a questão histórica ligada a ela eu acho que tem umas confluências mas não temos nada assim de nós somos filólogos da maneira como os filólogos se veem e a gente pode observar isso quando nós observamos por exemplo a linguística tem historiografia da linguística na Universidade de São Paulo dentro do curso de linguística então você tem dentro do departamento de linguística você tem a historiografia da linguística mas você tem lá um outro departamento que é de filologia que se preocupa mais com as questões de fontes históricas que se preocupa com a literatura com a história com a linguística mas voltada muito para essa definição desses registros escritos e com a autenticidade desses registros escritos com a originalidade dos registros escritos então acho que tem um momento aí que é mais vamos dizer assim o filólogo se relaciona muito mais com a questão da antropologia da paleografia então tem algumas algumas diferenças aí sim pensando que nós ficamos mais com as ideias linguísticas mesmo que estão não importa muito se o documento é um documento que é bom até importa até importa que seja original assim porque nós somos as fontes primárias mas eu vejo diferente sim a nossa posição por essa questão que eu acabei de dizer a filologia é uma ciência sim ela é uma ciência e qual é o objetivo da filologia bom é pegar texto escrito e estudar a língua pelo texto escrito não é mas não sei se é bem essa questão se eu buscar a ideia linguística não não é bem isso eu vou lá pela cultura pela questão da literatura eu tenho alguma outra relação aí agora que se unem em algum momento todas as questões da linguística se unem só que nós temos um método que hoje é muito claro para nós um método que está posto por três vamos colocar por três dois de fora e um de dentro que está posto dois de dentro está posto por Kerner por Swiggers que trazem para nós muitos elementos para fazermos hoje mesmo nós falamos do que? nós falamos da questão dos princípios kernianos que são importantes para nós da metalinguagem da influência que tudo isso é importante para nós nós falamos do Swiggers com todas as questões que ele coloca das camadas que são aqueles princípios importantes então todos esses passos são passos que nós damos teórico metodológicos para atingirmos a teografia linguística os filólogos não vão por esse caminho vão por outro então todo mundo está trabalhando com a língua está bom todo mundo está trabalhando com a língua com livros com textos históricos sim com textos históricos mas os nossos objetivos são diferentes penso eu como é que ele se chama o rapaz? Enoque bom Enoque eu espero que você tenha entendido a minha posição Enoque está bom senão você escreve para a seda de novo que a gente continua a conversa outra questão a Mariana agradeceu a resposta lá da da questão da historiografia e história das ideias a distinção né os vários pontos de conexão mas também a delimitação da área de pesquisa e nós temos também aqui o Floriancivaldo na mesma linha de pesquisa mas eu acho que você contemplou tão bem Neuzinha que ele volta a falar também da questão das ideias ele pergunta aqui há uma outra vertente da história das ideias linguísticas que se posiciona na análise do discurso né então aí ele puxa um pouquinho as ideias linguísticas para a análise do discurso e então é outra área que você domina plenamente trabalha com análise do discurso e trabalha com historiografia linguística sabendo bem a delimitação a gente olha pela orientação maravilhosa que você deu para as mais de 100 teses gente do céu entre dissertação e doutorado e a gente vê o seu dedinho de orientação em todos esses trabalhos em muitos que eu pude fazer parte de banca né então se você puder falar um pouquinho da análise do discurso com que você trabalha tanto há tantos anos e a história eu vou um pouco na contramão das especialidades porque as pessoas elas são especialistas em uma coisa eu acabo sendo uma generalista não é e não tenho vivido mal com essa minha generalidade tenho vivido bem com ela e tenho tenho achado que estou indo bem não é assim porque vou por aqui vou por ali mas como você disse se eu tento bem delimitar cada uma delas e vou nelas e tudo bem o que é fácil de misturar por exemplo a lusofonia com o discurso agora a historiografia com o discurso não tem nada a ver para nós não tem nada a ver para o pessoal das histórias das ideias linguísticas tem a ver agora veja por que que eu acho que a gente tem até uma coisa em comum aí no momento que nós falamos de contextualização porque quando você vai falar sobre o discurso você entra em algumas questões que são sociais ideológicas extremamente importantes então você pode falar alguma coisa dessa no contexto da historiografia da linguística só que você não pode ler para a gente o texto a partir do discurso porque não é isso que interessa para nós para nós não interessa ler o texto a partir do discurso até porque quando eu falo em discurso eu tenho que ter muito cuidado porque quando eu dou aula de análise do discurso eu tenho clareza de que eu falo de uma linha restrita a um determinado autor que foi o autor de base que foi o Pechet mas depois dele eu passei para uma linha que é a linha de Charoudot Mengenot etc mas eu sei que tem uma linha paralela não uma tenho várias tem uma linha paralela que é a semiótica do discurso e aí eu vou para Cremas e aí eu sou estruturalista completamente então eu não vou para essa linha estruturalista eu vou para outra mas se eu for para outra eu vou encontrar aquele outro pessoal que é lá anglo-saxão eu vou encontrar o Norman Faircloth então este camarada ele já vai mexer também com a questão sociológica ideológica etc mas de uma outra maneira ele tem umas outras perspectivas diferentes desta obra então veja a gente não é um analista do discurso de plenos poderes não você se fixa numa linha né e eu tenho essa maior fixação mesmo com essa linha do discurso da Elie Orland mas nem por isso eu tenho que observar a historiografia da linguística e falar assim agora eu vou falar do discurso não, não vou quando eu vou para a historiografia da linguística eu tenho que fazer o que? o uso daquilo que eu sei que é uma metodologia que está sendo posta e que Cristina trouxe para nós e Ronaldo está trabalhando com isso para nós ele está mostrando ele está fazendo mesmo uma proposição de uma metodologia buscando apoio nesses grandes teóricos que começaram com isso e que a Cristina trouxe para nós então nós estamos com um apoio teórico muito claro e um apoio metodológico muito claro e nós não podemos fugir dele agora se eu quiser fazer a história das ideias linguísticas eu posso mas eu tenho a Marli a Marli faz o que? ela faz a história das ideias linguísticas mas ela sabe que nós temos tantas aproximações que ela fala disso o tempo inteiro então quando nós vamos buscar os textos da Marli nós observamos isso ela sabe que existem algumas confluências que são postas meu Deus a gente não pode fugir disso não então há uma necessidade caros meninos de nós cumprirmos as as decisões que são postas pelos nossos teóricos e metodólogos para cumprir aquilo que a gente tem que cumprir então se eu vou falar de lusofonia eu tenho que falar muito de cultura mas quando eu falo de historiografia da linguística eu também observo a questão cultural porque a questão cultural é que me trouxe tantas teorias linguísticas diferentes também a questão cultural também a questão ideológica tudo isso está posto quando eu falo de uma contextualização pessoal mas eu não preciso trabalhar com os elementos da análise do discurso eu não preciso trabalhar exatamente com vamos dizer assim com a questão da autoria embora eu trabalhe com o autor eu não preciso trabalhar com a questão da heterogeneidade embora eu trabalhe com essas vozes mas eu não preciso falar disso eu não preciso falar disso eu posso trabalhar com isso mas não falar disso porque não é esse o meu objetivo então fiquem sempre atentos aos objetivos de vocês qual é o objetivo que você tem qual é o seu objeto depois que você tem o seu objeto você vai trabalhar com o seu objetivo qual é o problema que você está levantando então se o seu problema é levantar qual a ideia linguística que está manifesta naquele determinado documento que você tem então você já sabe o que você quer fazer você vai trabalhar com a ideia linguística você não vai trabalhar com o discurso da ideia linguística apesar de você saber que o teórico ele trabalha com o discurso nós sabemos que cada autor tem o seu discurso e é por isso que a gente fala o tempo todo que o autor importa para nós porque esse autor é aquele que tem a maneira de olhar de uma determinada forma ele tem um determinado tempo em que ele vive e ele está dentro de um grupo de especialidade portanto ele segue algumas determinações desse grupo de especialidade então ele é todo envolvido com todas as questões sociais pessoal não dá para diferenciar o sujeito não vou tirar o sujeito o sujeito o sujeito é aquele e o autor ele está submisso a essas questões dos grupos de especialidade mesmo a gente não falou de grupo de especialidade hoje mas é bom a gente lembrar o que é essa história de grupo de especialidade são aqueles que falam sobre o mesmo aqueles que estão procurando trabalhar dentro de um determinado quadrante ali é isso que eu tenho que fazer eu vou trabalhar com isso é esse o conceito maior da minha teoria eu vou trabalhar com esses conceitos então é dentro daquela proporção que eu tenho que ficar não posso sair para outra coisa a não ser que eu queira largar esse pedaço e passar para o outro eu posso fazer isso mas quando eu estiver aqui eu estou aqui não é assim quando a gente deseste um papel a gente percebe no discurso isso você tem vários papéis para fazer não é? então quando você está aqui você está aqui e você representa o seu papel aqui e se você estiver ali será outro papel será outra representação então é preciso saber ler isso e utilizar isso na sua vida pessoal outra contribuição aqui é uma contribuição para essa apresentação da Cris Altman ela comenta que o Enio Sujama 2020 fez uma tese no SEDOC mapeando o ensino superior que a gente havia falado lá atrás de essa isso ela trouxe essa contribuição para engrandecer aqui o nosso debate Cris você tinha a pergunta para a Cris se isso já está publicado Cris já está publicado deixa eu ver se eu eu acho que sendo banca de tese já deve estar ao menos na internet na banca na internet isso das teses da da USP da USP isso tá muito bom porque essa contribuição Cris e Ceda e pessoal que está por aí essa contribuição é importante mesmo porque nós precisamos saber o que está acontecendo no ensino superior como eu disse olha a gente pode ter um trabalho sobre isso já existe um trabalho então vamos partir daquilo que o nosso colega fez com a Cristina para a gente fazer alguma coisa se a gente chegar a entender que isso vai ser importante primeiro precisamos ler o trabalho então do ele outra coisa que eu tenho notado aqui no chat pela não consigo ver na tela aqui mas eu estou recebendo aqui um monte de está fazendo plulim plulim está vindo pelo whatsapp o chat de lá porque meu chat está travado não sei porquê eu tenho notado que tem alunos de todas as faixas nós temos iniciação científica ou seja alunos de graduação nos assistindo nós temos alunos de pós-graduação nós temos a Cristina nós temos formados professores a área está sendo bem contemplada nessa apresentação então eu acho que se quiser falar alguma coisa para os nossos graduandos para os nossos recém-formados e para os nossos doutores da área eu acho que todos eles estão aqui ligados atentos a você interagindo aqui com a gente então eu quero sim quero falar com eles com certeza porque como eu já disse hoje eles são aqueles que entram na faculdade e que me dão toda a vontade de continuar vivendo sendo professora porque enquanto eu tiver essa plateia que está ali me dizendo você pode continuar eu vou continuar a hora que eu perceber que não está dando mais porque eu já percebo que existem alguns colegas que não estão mais fazendo tanto sucesso e eu não quero a hora que eu aprender que eu perceber eu já peço para vocês que são moços e que são meus amigos a hora que não estiver muito bom fala que eu saio fora mas enquanto eu estou tendo esse tipo de resposta eu quero dizer sim para eles que eles são a minha e a nossa esperança e eu trabalho muito com eles mesmo com a historiografia ou qualquer disciplina que eu dê eu dou uma disciplina que se chama história da língua portuguesa história e descrição então essa disciplina eu dou numa 15 há muito tempo na PUC esse semestre eu trabalhei com uma disciplina que se chama língua portuguesa em história cultura identidade nacional e ensino então é outra coisa que está muito perto de mim e eu falo sempre para essas pessoas que eles estão ali sempre me incentivando a estudar e me incentivando a continuar fazendo o que eu estou fazendo e o que eu quero inocular neles inocular neles é justamente essa vontade de continuar fazendo pesquisa a vida inteira não é? porque o professor ele já é um sujeito que pesquisa para as suas próprias aulas mas ele tem que pesquisar além disso ele tem que pesquisar algum tema que seja bom para ele dentro de uma área que seja boa para ele dentro da linguística naturalmente ou da literatura que eles vão para um lado ou para outro e que eles estejam sempre colaborando com a nossa situação científica não é? para eles estarem não só fazendo um estudo mas um estudo científico para eles estarem dentro de uma metodologia para eles estarem dentro de um parâmetro que os leve a contribuir com a nossa a nossa história com a nossa história dentro da língua portuguesa da linguística e assim por diante então eu sempre os incentivo muito faço os trabalhos que eu posso com eles sempre procurando dar toda a atenção para eles desde os graduandos até os pós-doc que a gente tem uma opção de pós-doc na mão também então todo esse pessoal eu acho que a gente está sempre incentivando nós procuramos mesmo incentivar e claro que a gente puxa sempre a brasa para a nossa sardinha eu falo para o pessoal vamos trabalhar com historiografia aí uns dizem não estou com vontade de trabalhar com isso eu quero trabalhar com aquilo tá bom meu filho então vamos então vamos trabalhar com aquilo e não vamos trabalhar com isso mas sempre dando a mão puxando mas eu não sou pessoa de impor nada não acho que é importante acho que é a gente tem que deixar as pessoas livres a gente tenta dirigir se não conseguir dirigir então vai ajudar onde é possível ajudar e nós não temos a facilidade de podermos estar numa área só então eu tenho a noção que isso acontece muito claramente nas universidades particulares como eu sou da universidade particular desde sempre da PUC e do Mackenzie eu estou falando de fazendo uma confissão então eu tenho eu tenho a disciplina de história mas eu não consegui ter uma historiografia na graduação ainda na PUC eu tenho uma historiografia dentro da pós-graduação na graduação eu também só tenho história então vejam a gente às vezes não consegue dentro da instituição colocar isso então fica difícil de você ter esse despertar a gente vai despertando sempre no paralelo né gente então às vezes a gente é bem sucedido às vezes nós não somos bem sucedidos então o pessoal chega e fala não eu quero trabalhar com o ensino de língua tá bom então vamos trabalhar com o ensino de língua mas o ensino de língua você tem sempre que ter uma visão histórica tá bom você tem que ver como é que está isso vai levando do jeito que é possível então é uma vivência de escola particular como eu estou falando para vocês que é a escola escola de ensino superior que a gente está falando mas sempre foi alguma coisa que eu procuro levar para onde eu quero mas nem sempre eu consigo agora uma coisa é certa eu sempre procuro dizer para eles vocês têm que ser estudiosos e pesquisadores para vocês cumprirem a nossa tarefa neste país que como disse a Seda está precisando muito de quem seja mais aberto de quem seja mais realista e que perceba que nós estamos num momento muito difícil e tem que pensar politicamente também então eu procuro sempre despertar essas questões para os meus meninos e eu tenho sido bem sucedida assim porque eles têm aproveitado bastante algumas coisas que eu digo então só antes de antes de encerrar aqui está porurucando todo todo pessoal falando no chat né eu acho importante tem o Rodrigo Zalves que é aluno de doutorado em historiografia linguística que lindo ele está ligado a todas as apresentações aqui do Abralim ao vivo principalmente da área de historiografia tem o Samuel Ribeiro que agradece também ele é graduando de letras ainda ela está longe do patamar do pessoal que estão por aqui não Samuel seja bem acolhido nós todos estamos aqui então ele é da graduação e ele pergunta bem assim como fazer de forma simplificada um percurso histórico em torno da linguística eu acho que seria aquele quadro do passo passo a passo do Ronaldo que você comentou tão bem na sua apresentação acho que seria isso depois estou recebendo a notificação de que estão participando bastante aqui do chat mas devo ter deixado escapar alguma questão peço desculpas mas vamos falar para o para o menino da graduação porque toma aqueles passo a passo para ele ele queria eu posso posso pôr né eu acho que se dá tempo vamos lá eu tenho aqui ó que eu coloquei bem aqui no início é esses procedimentos metodológicos da historiografia da linguística agora como é que é o nome dele mesmo Zedinha Samuel 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 tá bom Samuel então Samuel o fato é que esse esse vídeo que a gente está fazendo aqui ele vai estar colocado na no YouTube então você pode entrar lá para ver esses parâmetros com mais facilidade e se você quiser mesmo ver com mais frequência você vai observar o livro do Ronaldo né esses parâmetros que ele colocou aqui tá na segunda lá Batista 2020 página 97 é um livro do Ronaldinho que saiu agora em 97 que ele fala justamente dos procedimentos metodológicos então você pode encontrar em vários lugares esses elementos aqui que a gente acabou de mostrar tá certo então pode buscar pelo nosso pelo nosso evento aqui ou no próprio livro então voltando ali para o primeiro você veja definir um tema o marco temporal tudo isso tem que ser necessário para nós né porque para a gente fazer uma história nós temos que marcar esses momentos né o marco temporal e o tema que você quer e isso define para você a periodização que orienta o trabalho do historiólogo depois você tem que fazer a seleção da documentação é importante também então quando ele fala aqui das fontes secundárias eu tinha dito para vocês que as fontes secundárias são importantíssimas porque você vai observar tudo que já falaram sobre aquilo que você está procurando estudar nesse momento então é importante essa seleção a definição dos parâmetros internos e externos como disse o Ronaldo também na não lembro se foi na aula ou na conferência dele ele falou sobre isso né eu posso trabalhar com um parâmetro só mas se eu trabalhar com os dois eu estou enriquecendo a minha produção porque aí eu tenho uma análise baseada na questão externa que são esses grupos de especialidades com textos históricos sociais etc e depois eu estou falando dos internos que seriam justamente as ideias que ali estão no documento né a inserção dos documentos históricos no clima de opinião claro você tem que ter aquilo tudo dentro de um determinado momento que é o momento que você escolheu para estudar a abordagem dos documentos de sua constituição textual e discursiva ela é não vamos falar do discurso não vamos falar do discurso mas o que nós vamos fazer é trabalhar com esses estudos históricos de constituição textual e discursiva porque todos os textos são constituídos assim depois estabelecimento de correlações entre os documentos históricos e outras fontes articulação das suas descrições interpretações a elaboração da narrativa historiográfica mais apropriada para o documento que é o que você tem que se preocupar bastante porque aí é você que está escrevendo essa história você está fazendo essa narrativa e depois a proposição dessa síntese de alcance interpretativo e a organização dos modos de apresentação da historiografia elaborada por você historiógrafo consciente do seu papel ativo em relação a abordagem da natureza objetiva relativa dos documentos históricos que lhe possibilitaram a proposta historiográfica então veja todos esses elementos é mais fácil você encontrar mesmo se você for olhar aqui né porque agora a gente não pode ficar o tempo inteiro falando sobre isso mas eu acho importantíssima essa contribuição do Ronaldinho e temos seguido no grupo como eu disse nós fomos fazendo alguns patamares né fizemos muitas perguntas fizemos muitas possibilidades vamos isso vamos isso e hoje nós estamos com essa anotação mais completa para fazer o nosso próximo volume né estamos continuando com o grupo todos vocês são muito bem-vindos em todas as nossas atividades se quiserem né temos agora já uma uma possibilidade de marcar próximos encontros com o próximo vai ser com o Leonardo Kautner aqui o Leonardo da Abralim né que é o o nosso presidente lá da comissão né então o próximo encontro vai ser em agosto com o Leonardo Kautner então vocês todos estão já convidados a gente vai pondo aí nas redes e vocês podem aparecer para ver essas pessoas que são pessoas memoráveis né a Cristina teve conosco também a gente já agradeceu para ela aquela hora agradece de novo porque ela foi a mentora a nossa mentora na historiografia da linguística tá chegando agora a hora do final eu não posso encerrar sem agradecer meuzinha a sua contribuição a sua contribuição a historiografia linguística a sua grande contribuição ao ensino a sua grande contribuição ao Ipepuc ao Neel lá do Mackenzie a sua contribuição a Abralim a comissão de historiografia linguística a 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 grande se deu grande trabalho e passo a palavra a você pra encerrar esse nosso momento a nossa manhã tão boa que nós tivemos aqui essa oportunidade de te ouvir Obrigada, Cedinha Eu quero sim, eu quero voltar Porque agora eu estou menos emocionada do que no início Mas eu quero falar a mesma coisa que eu falei No início Eu preciso muito agradecer mesmo A Abralim, por ter essa oportunidade Pelo convite da comissão Para eu fazer parte dessa Dessa grande Esse grande desenvolvimento Que a Abralim está dando para a questão linguística Mesmo, no linguístico Linguístico online Ao Miguel Que deu muita força para nós Para conseguir Como o Ronaldo, que teve Esse papel importante De conseguir colocar A nossa historiografia da linguística Na Abralim, colocar na Ampol Ao Leonardo Que tem contribuído muito Com essa comissão, que é muito importante Agora agradecer a você A sua generosidade mesmo Você se preocupou em fazer Um PowerPoint para me apresentar E você fez ali uma coisa Que foi me emocionando muito Eu quase chorei mesmo Porque eu sou muito chorona Então eu quase chorei E você escolheu fotos Interessantes Você pôs todos os nossos livros Então você se colocou como parte Desse grupo Como você é parte desse grupo Desde o início Como eu faço parte da sua vida E você faz parte da minha Há muito tempo Cedinha Então eu estava na sua banca de doutorado Tenho histórias com a sua mãe Então é uma amizade muito grande E que rendeu muitos frutos até hoje A gente tem aí uma parceria muito grande Então eu agradeço muito A sua apresentação Fiquei mesmo comovida E agradeço a presença de todos Agradeço a presença de Cristina Que para mim é uma pessoa extremamente importante A presença do Ronaldo Da Nancy De todos que você falou Porque eu também não consigo ver ninguém Mas eu agradeço a todos Um por um Um abraço muito forte Um beijo Porque eu sou super beijoqueira também Um beijo para todos vocês E eu agradeço muito Vocês estarem presentes Ao me ouvir Tá bem? É isso É muito agradecimento, gente Muito obrigada Muito obrigada Um beijo Para todo mundo Para ali A essa Nos dar a possibilidade De ter voz Hoje No Brasil Atual Um beijo grande De mesmo Querido Um beijo grande